Os tons de rosa variam de intenso a suave e contrastam com o azul do céu. A florada das cerejeiras é um espetáculo. Mesmo com flores tão pequenas e delicadas, é impossível passar por um exemplar e não se encantar. A planta adulta precisa de alguns cuidados para sobreviver. E a árvore pode durar de 100 até mais de mil anos. A floração começa em meados de junho e algumas plantas florescem em julho ou agosto. A flor dura pouco, de uma a duas semanas. E com isso, o chão vai ficando forrado de flores. Apesar da florada durar pouco, ela é o suficiente para que a cerejeira chama atenção e embeleze as ruas e avenidas. As primeiras flores deste ano aqui em Rolândia surgiram há alguns dias e impulsionaram uma série de comentários e registros nas redes sociais. Na cultura oriental, a flor de cerejeira é comparada à vida de um samurai, fazendo referência ao período de guerras, quando a morte pode ocorrer em qualquer momento. A vida de um samurai pode ser tão curta quanto a flor de uma cerejeira. Mas depois que floresce, vem novamente os frutos. Conheça mais outras curiosidades sobre a flor de cerejeira e a cultura japonesa. No Japão, a flor é chamada de sakura. A palavra também representa a beleza feminina, simboliza o amor, felicidade, renovação e esperança. Para os japoneses, a flor não é rosa. Lá, ela tem uma cor com nome próprio, que inclusive é muito utilizada em animes. Existem mais de 600 espécies diferentes de cerejeiras no Japão. O exemplar mais antigo do país tem mais de 2 mil anos. E o dia 27 de março é o dia da flor de cerejeira, período que também inicia a floração no país. O verso da moeda sem hienes, uma das mais populares, também reforça a importância da flor para os japoneses. O verso da moeda sem hienes... Legenda Adriana Zanotto